Rápido, ela tá vindo gente, caraca, ela tá vindo, ela tá bem ali atrás, olha isso, malvada, que foi? Galera, a seguinte, a gente tá muito preocupada, até agora não conseguimos encontrar a alegria, ela está presa em algum lugar por aqui, porque a irmã malvada sequestrou ela, não foi, Igor? Sim, sim, tem que começar a melhor preparar, e outra coisa, nós estamos rodando esse parque inteiro e não encontramos ela, isso, então temos que ter muito cuidado, porque a irmã malvada da alegria deve estar por aqui em algum lugar, e também o raivoso deve estar por aqui, mas em que lugar? Eu não sei, tenho muito cuidado, Igor, lá no final, alegria, a malvada, deixa eu ver se agora eu encontro o raivoso, porque ele sempre vive pegando fogo, gente, tá bem ali atrás daquela árvore, caraca, Eles estão por aqui, então se eles estão por aqui, a verdade, a verdadeira alegria não deve estar muito longe Então eles devem ter deixado ela presa por aqui Isso Por que vocês estão rodando por aqui nesse lugar? Isso, mas vamos procurar então a alegria, ela foi capturada, deve estar por aqui em algum lugar, temos que encontrar a alegria, e quando será que ela está? Temos que resgatá-la, ela o mais rápido possível Gente, do céu, onde será que está a alegria, Igor? Vem pra cá, pra cá, aqui deve ter alguma pista Cuidado que os malvados estão por aí, a irmã malvada da alegria e também a raiva Igor, como é que lanche feliz? Isso Não medo nada Como é isso? Do medo, a raiva, a alegria, a tristeza, nojinho, tá todos aqui, acho que eles deixaram cair os malvados Não, é possível Tá todas as balinhas da alegria Quem disse que a alegria está por aqui? Será que é dela mesmo? Gente do céu, então a alegria deve estar por aqui É dela mesmo, olha como brilha Gente, onde será que está a alegria? Temos que encontrá-la pra poder resgatá-la, Igor Gente do céu, onde será que ela está, gente do céu? Será que tem mais coisa aqui? Deixa eu ver Igor, segura aqui, tem várias cartas aqui dentro Aqui é a foto das duas irmãs malvadas dela da alegria Gente, deixa eu ver a outra Ela de novo Caraca, ela deve estar por aqui, cuidado Ah, tá ali, tá do lado dos exercícios, ela é do lado dos exercícios Tá ela e o raivoso agora, tá os dois juntos Caraca, gente do céu Tem que ter muito cuidado, deixa eu ver as outras Ela tá segurando uma esfera Eu acho que ela quer transformar a alegria verdadeira e no mal também E ela quer ter uma irmã malvada Isso, ela quer ficar duas alegrias malvadas Deixa eu ver se tem mais, Igor Isso mesmo, aqui, aqui, ó Essa foto revela tudo Tá vendo a malvada e ela segurando a alegria Querendo transformar a alegria e indo mal Gente do céu Todas as emoções malvadas Ela também quer transformar todas É isso, é isso Esse é o plano dela desde o início Então ela quer transformar todas as emoções em malvadas Eu sabia que aquela alegria Igor, se esconde aqui, Igor, atrás da árvore, rápido Ela tá bem ali, Igor, cadê, cadê? Ali, ali Gente do céu, não é possível isso Caraca, eu tô com... Rápido, rápido Igor Encontramos ela, rápido Tira elas que os vilões apareçam, Igor Desamarra, rápido Vai Gente do céu, vem, vem, alegria Vem, rápido Cuidado, segura ela Devagarzinho, Igor Os vilões estão bem ali atrás, Igor Igor, eu estou olhando Vai, vai, rápido Vamos pra ali pra trás daquele parque Gente do céu, ela passou dias em cativeiro Vai, corre, corre, vamos Vai, corre, corre Vamos, alegria, vai Vai, cuidado, cuidado, alegria Rápido, eu tô tentando escapar da sua irmã, malvada Cuidado, gente do céu Ela tá por aqui em algum lugar, vai Corre, corre Corre, alegria, vai Gente, vai, vai Rápido, ela tá vindo, gente Caraca, ela tá vindo Ela tá bem ali atrás Olha isso, malvada Que foi? Alegria, você caiu Ela empurrou você Ela se machucou Gente, ela se machucou feio, Igor Rápido do céu, ela se machucou feio Igor, pra Igor Cê daí, Igor Rápido, vem cá Espera aí, alegria Rápido Os dois estão se aproximando O raivoso O raivoso tá se aproximando O raivoso tá bem do lado dela ali Tá procurando Ela tá de costa Caraca, seca Você vai pegar a alegria A gente tem que resgatar ela, Igor Eu vou ir por trás Eu vou tentar resgatar ela Já sei, você vai distrair ele Viu? Sim, eu pego ela Vai, corre naquela direção Vai, corre, corre Ai, gente Tomara que funciona Isso, tá bem aqui Ele, gente do céu Caraca, galera Ai, gente Ai, deixa eu ver Ai, funcionou, funcionou O Igor tá correndo pra lá, gente Ai Ele olhou pro Igor Ele olhou pro Igor Acho que ele vai atrás do Igor Ai, tomara que funcione Ai, agora eu vou chave Eu queria vir Ai, caraca Ai Vem cá Ai, gente do céu Ai, caramba Tomara que funcione o plano Ai Meu Deus do céu Ai Cadê o Igor? Vem pra cá Ali é mais escondida Cuidado pra não cair Vem, Igor Ai Caraca Rápido Rápido Corre, você conseguiu despistar ele? Consegui Ai Conseguiu Então, galera, é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Vocês viram, gente Duas emoções malvadas Atrás da gente E a alegria E também A raiva malvada, gente Os irmãos malvados Estão bem Ali Então, é isso aí, galera Agora, cuidado Ela não vai conseguir correr muito Porque ela está machucada Até o próximo vídeo, galera E falou Galera, é o seguinte Acabei de chegar em casa Aqui agora São 3 horas da manhã E eu estou começando a achar Isso tudo muito esquisito Por causa que eu não lembro De ter deixado esse pote aqui Da nojinha aqui no chão Essas daqui são as pedrinhas mágicas Que a gente usa Para poder fazer a invocação Da nojinha Mas quem que pegou Essas pedras, gente? Será que o Igor está tentando Invocar a nojinha Às 3 horas da manhã? Eu já disse Ele que não pode fazer essas coisas Porque pode ser Que algo terrível aconteça Tem outro Outro pote aqui Dá alegria também Mas como assim, galera? Alguém está tentando Invocar todas as emoções Às 3 horas da manhã Mas não pode fazer isso Porque senão As emoções Vão ficar Malvadas, gente Às 3 horas da manhã Meu Deus do céu Se for o Igor Eu vou reclamar com ele Que não é para fazer Essas coisas Eu já disse a ele Que não é para fazer Essas emoções Às 3 horas da manhã Porque elas podem vir malvadas O quê? Outro pote de emoção Aqui no chão Gente do céu Isso está ficando tenso Os potinhos Com as pedras mágicas Das emoções Está tudo pelo chão Gente, será que alguém Invadiu a nossa casa? O que será que está acontecendo? Outro Outro pote Gente do medo Gente, são vários pote de emoções Eu estou começando A ficar muito preocupado Quatro Gente do céu Quatro E no chão Já estão aqui Os potinhos Gente do céu Era o Igor mesmo E ele está com Ele está com o lagartiste Ali do lado O quê? Está com o João Grilo O João Lucas Ali do lado Ele ainda chamou O meu irmãozinho Para poder fazer a invocação Ele está usando as máscaras Das três emoções Eu não acredito Eles estão tentando fazer a invocação Às três horas da manhã E ainda de três emoções Ao mesmo tempo Gente do céu Olha isso Eles estão fazendo um ritual De magia Gente, estou sem acreditar nisso Eles não sabem o perigo Que estão correndo Não podem fazer isso Às três horas da manhã Porque se fizer isso Às três horas da manhã Todas as emoções Vão ser invocadas Ai meu Deus Que loucos E vocês aí Eu não sou o São Grilo Eu sou o Dinês O que vocês estão fazendo aí Eu não faço coisas Eu não sei o que eu tenho nada Eu disse a vocês Que não eram para fazer Esses negócios Às três horas da manhã Foi ele o João Grilo Não, foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Guarda, guarda Guarda tudo isso aí Cancela essa invocação Meu Deus Espero que vocês não tenham invocado Nada, gente Gente, não é para invocar Essas coisas Às três horas da manhã Não Vocês estão loucos, ué Eu fiz sem querer Eu fiz sem querer Guarda, gente Da última vez que a gente Tentou invocar esse negócio Às três horas da manhã Vocês viram que veio Aquela malvada lá Tem Bruno não Não estava aqui É, ele não estava aqui É, mas ué Vocês têm os vídeos do canal Que tem lá tudo Meu Deus do céu Segura essa rede aqui Porque quando se aparecer Algum bicho agora A gente vai ter que prender Tem um bicho aqui Em frente dele Não tem nada Ah, esse aí é o Igor Eu sei que ele parece Mas é uma Ambo, Rodrigo Eu sei que ele parece um bicho Mas não é esse tipo Tipo de bicho que eu estou falando Vai guardar esses outros potinhos aqui Vamos fazer o seguinte agora Vamos jogar Roblox Que lá tem um joguinho Que tem todas as emoções Eba Ele está com o celular na mão Para jogar, bora Então bora lá Já pega esse celular E vai para o seu computador Que eu vou para o meu E vamos jogar Roblox agora As três horas da manhã, galera Eu vou até ligar aqui Meu Roblox Então galera, é o seguinte Eu já abri aqui meu Roblox Olha, estou aqui com minha skin Igor também está aqui do meu lado Que é esse azulzinho aqui E o João Lucas também é esse daqui Gente, que está com esse cabelinho aqui para cima Está todo mundo aqui E o nome dele é João Grilo Aqui no Roblox, gente Olha, João Grilo Como ele gosta tanto do nome Que até o nome dele no Roblox é João Grilo Olha isso Gente, eu sou o único aqui Que tem uma skin sem vizinha Com todo mundo é o Roblox Galera Vou mostrar para vocês então Que esses aqui São todas as emoções Que tem no jogo Tem a alegria Tem a inveja Tem a vergonha Tem a raiva A tristeza Nojinho O medo O tédio Ansiedade Agora esse porquinho rosa Eu não sei o que João Lucas, esse porquinho rosa é qual? Não é um porco É o Vergonha Não é o Vergonha que eu estou falando É um elefante aqui Que tem o nome Bing Bang Elevante? Sim Ele é do filme É um elevante roxa? Isso Ah, é o amigo imaginário da minha menina Que é a ele Ah, ele é o amigo imaginário dela Uia Pronto, então vamos lá Vamos procurar as emoções Eu fiquei sabendo Que tem várias emoções aqui E eu quero conhecer todas as emoções E eu espero que não aconteça nada de terrível Porque vocês foram inventar E fazer aquelas invocações Às três horas da manhã E fica todo mundo próximo Vem, João Lucas Vem Gente Aí o medo aqui Olha, medo, tudo bem Por que ele está me atacando? Galera, ele ficou corrompido O Vergonha O Vergonha não me perseguiu Gente, o medo ficou corrompido Vergonha também Ataca, ataca, gente Meu Deus, foi culpa de vocês Gente do céu Gente do céu Vem pra cá Vem pra casa Rápido Rápido Se reúne, gente Galera Foi culpa de vocês Vocês foram fazer aquelas invocações Às três horas da manhã Agora todas as emoções ficaram corrompidas Eu falei que não era pra fazer isso Às três horas da manhã Vocês são malucos Vem cá Vamos pegar um carro Aqui, aqui E vamos tentar fugir desse mapa Meu Deus Galera, eles são muito loucos Ai, meu Deus do céu Caraca Será que tem mais emoções? Tem mais Tem mais emoções ali Aqui, ansiedade Gente, me ajuda Tem ansiedade E o raiva Olha o raiva Caraca Todas ficaram malvadas Todas as emoções ficaram malvadas Tô entrando, tô entrando Galera, a gente tá correndo muito perigo Entrei Pronto Acho que aqui A gente vai estar seguro, né? Tomara que nenhuma emoção corrompida Entre aqui dentro Por causa Senão eu acho que vai dar problema Vamos sair, vamos sair, vamos sair Abre a porta Como é que abre essa porta? É só clicar nela Ai Meu Deus Galera, será que tem... Ai, tem estreia Inverja Inverja Acaba com ela, ela tá malvada Corrompida Gente do céu Ai, meu Deus O Tédio O Tédio tá me atacando Me ajuda O Tédio Cara, que a galera Todas as emoções do Roblox Ficaram corrompidas E culpa desses dois Isso é daurento Cuidado, vai derrubar o telefone Aí Vocês batem no pé Ai, meu Deus Galera, quantas emoções Ai, meu Deus E até o porquinho aqui também Ai, 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 ai Meu Deus do céu Pronto, acabei, acabei, acabei Galera Galera, vamos voltar pro quarto Vamos voltar pro quarto Gente, não sei Isso aqui é muito perigoso Fica jogando isso às três horas da manhã Eu achei um barco Todas as emoções ficaram corrompidas Vamos, vamos Sabe aqui, vamos Vai, vai Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus do céu Gente, eu falei pra vocês Que não era pra fazer A invocação de todas Aqueles negócios Eu errado Vou supor Vocês viram isso Agora a gente foi jogar o jogo E tava todas as emoções malvadas Foi dele Foi dele Era pra até ela Eles aqui Pra gente brincar E não ser do mal Ai, como sempre Tudo culpa de vocês Gente Esse barulho Você afasta Você afasta Vem pra cá rápido Rápido Acho que as emoções Conseguiram sair do jogo O que? Isso, acho que é saindo do jogo Você afasta Meu Deus Que céu Tá, ligo A alegria O raiva Meu Deus do céu A alegria e a raiva Estão bem ali As duas saíram do jogo E elas estão olhando pra gente O que será que elas querem O que será que elas querem Gente, até o medo Também tá ali Tá o medo A alegria e a raiva Não tinha visto o medo Ele tá bem no cantinho Pera Desculpa de vocês Agora as três emoções Foram invocadas Seus doidos A gente vai ter que ficar aqui Escondido Até elas irem embora Mas se não conseguir São três E o raivoso Ele tá bem malvado Musculoso Então galera Deixa o like Se inscreve no canal A gente vai ficar aqui escondido E qualquer coisa Se a gente sobreviver A gente vai ter que mandar uma mensagem Depois Lá no canal Se o vídeo for postado Isso, se o vídeo for postado A gente sobreviveu Então galera Até o próximo vídeo Vamos continuar aqui escondido Galera Seguinte A gente tá muito preocupado Por causa que a alegria Desapareceu E a gente precisa urgentemente Encontrar a alegria Né Igor Por isso que a gente trouxe aqui hoje A Nojinho Pra nos ajudar A encontrar a alegria Ah é verdade Toda hora eu esqueço Que você na verdade É a Nojinho Só que versão masculina E a gente precisa Você é o irmão do Nojinho Meu Deus do céu Isso, vai, vai Vamos gente Vamos deixar de enrolação Vamos procurar Na verdade A alegria Esse é o objetivo Gente Vai, vai Sai daí Sai daí Vamos procurar a alegria A galera desapareceu E vocês nem parece Vocês nem estão nem com o cara Que parece que tá preocupado Estão aí se divertindo Vai Temos que procurar a alegria Faz um tempão Que ela desapareceu Onde será que está a alegria Temos que procurar pistas Alguma coisa O que foi? O que foi? Nojinho encontrou Um pedaço do vestido Da alegria Igor Calma, calma, calma Gente do céu Não é um cachorro não Meu filho E ainda mais Ela tem nojo De tudo Eu fui recortado Ai, mas como foi Que você não sentiu nojo Desse pedaço Do fedorento aí Eu senti no osso Só que eu sou masculino Meu Deus do céu Galera Olha aí Se encontrou o primeiro Agora temos que encontrar Outras pistas Outras coisas Por aqui Porque eu sou mensal Vai, vai, vai Esse nojinho fala demais Meu Deus Eu sou mensal Feminha Nojinho Ajuda a procurar as coisas Procura pistas Procura pistas O cocô Tá alegria Ai, meu Deus Ele tem nojo de tudo Nem de tudo Ai, meu Deus do céu Temos que encontrar mais coisas O que? Ai, esse aqui tá gatado Meu Deus do céu Esse aqui tá mesmo, né Ai, nojinho Ele tem no chão Ai, meu Deus Que nojo Saiu correndo agora Vem cá, vem cá Vamos procurar então Mais pistas Temos que encontrar mais pistas Gente, o que será que aconteceu Com a alegria Que a roupa dela tá tudo pelo chão Aconteceu alguma coisa Com a alegria, gente O que será que aconteceu? Não sei Que tá aqui no chão Olha outra Outra pista, gente Calma, gente O que é isso? O que é que tá bebendo? Peraí Porque tá no caminho certo Se tá tudo por aqui Isso mesmo Estamos no caminho certo Temos que encontrar então A alegria deve estar por aqui Em algum lugar, gente Sim, sim Está na época de você, né Onde será que está ela? Olha só isso Ela tá ali fazendo exercícios A alegria tá bem ali, gente Você viu isso, Igor? Nos exercícios Isso Isso, ela tá fazendo exercícios Bem ali, você viu tudo isso? Eu não sei Ela tava bem ali A alegria malvada Ela tá fazendo exercícios Tá bem ali nos exercícios Pra não encontrar gente Isso, isso mesmo Ela fica escondida Fica escondida Fica escondida Olha Ela tá bem ali Ela tá bem ali Você viu isso? Mas peraí Como foi que a alegria Ficou malvada assim Ela tá bem ali, olha isso Gente do céu Ela tá saindo dali Parece que ela tá pegando alguma coisa Uma ente? E ela tá também ali com o anel Vocês viram isso? Eu roubou o nosso anel Isso mesmo Ela tá com o anel Vai lá, nojinho Pega o anel Pega o anel rápido Vem correndo Cuidado, vamos ficar observando ela Vamos ficar observando ela Olha isso Gente do céu, Igor Capturou, capturou Gente do céu Caraca, meu Deus do céu Livou nojinho Caraca, meu Deus do céu Igor, pega o anel Igor, vai ali Pega o anel Caraca, gente do céu Você viu isso? Gente, por essa Eu não esperava, Igor Eu não sei o que a gente vai fazer Pra poder resgatar o nojinho agora, Igor Foi correr de cabeça pra baixo Eu não sei também Aconteceu alguma coisa Vamos ter que procurar agora Gente, por essa não esperar Vai, vamos andando Vamos procurar a pista daqui Vamos pra aquela direção ali Vai, vai Vai andando O nojinho deve estar por aqui Em algum lugar O nojinho foi sequestrado agora Pela alegria malvada Eu não sei, vai, Igor Vai andando Vamos lá, vamos atrás dele Meu Deus, Igor E agora, Igor Temos que achar o nojinho Ele acabou sendo um raptado Pela alegria malvada E foi tudo culpa nossa Porque a gente que invocou ele Então a gente que tá Com responsabilidade De poder, então Resgatar ele Que é esse arranhão verde aí no chão Será que foi ele arranhando assim O chão pra ele Gente do céu Ele foi puxado pelo chão Meu Deus do céu O que aconteceu por aqui? Ele tem burro Se acontecer, você vai pensar por ele Eu não sei Gente do céu Caraca Olha só Parece que ele ia Um próprio bandão ali Caraca, a gente tem vários arranhões Pronto, será que o nojinho foi levado? O nojinho, ah, nojinho Eu nem sei qual é o sexo dele Na verdade, ele veio pra esse mundo todo bugado Gente, vai, vai Igor, temos que procurar, gente Igor, isso é o verde É as pedrinhas mágicas dele Que a gente usou pra invocar ele Caraca, se tem uma Ele foi muito esperto Ele fez igual aqueles meninos do João e Maria Que deixou um monte de docinhos assim pra encontrarem Acho que ele deve ter deixado várias outras pistas Tem que encontrar mais pedrinhas dessas brilhando Outra ali, outra pedrinha brilhando Temos que resgatar o nojinho, gente Onde será que ele está, gente? Tem mais pedrinha ali brilhando Caraca, gente O que será que aconteceu? Tem mais três ali Pega, já botei dentro do potão Ai, meu Deus do céu Igor, do céu Espera, Igor, vem pra cá Vem pra cá Está ficando um barulho muito Muito forte, Igor Igor É o Raiva Eu não sei, ele está pulando muito ali Meu Deus do céu Eu sabia que ela não estava sozinha à alegria Caraca, está bem ali Gente do céu Ainda porque não tem mais ninguém Cuidado Cuidado, cuidado O Raiva está por aqui Então ele está planejando fazer tudo com ela Com a malvada Estava tudo já planejado Na verdade, ela do bem Foi transformada em malvada, né? Porque eu lembro que aquela malvada não era assim Está muito esquisita essa malvada Não sei o que aconteceu, na verdade Temos que descobrir tudo Vai, vamos lá, vamos Vai, Igor, vai Vamos lá Acho que terminou detrás daquela árvore ali É? Eu não encontrei Igor, calma, calma, calma Estou vendo alguma coisa ali É a alegria malvada Será que é a do bem? Não sei Eu vou tentar olhar para o rosto dela Porque eu não vi o rosto dela direito ainda Os olhos estão vermelhos A alegria ficou malvada É a irmã malvada dela É a irmã malvada da alegria Gente do céu Vai lá, enquanto isso Eu vou resgatar a ansiedade Que foi presa Meu Deus do céu Caraca, gente Gente, a alegria Pegou, pegou Nojinho Gente do céu Vai, Igor, vai Ai, meu Deus Nojinho Nojinho Seu pé está todo machucado Nojinho O que foi que aconteceu com você, Nojinho? Nojinho Ai Meu Deus do céu Igor, joga a rede nela, Igor Vai Joga, joga a rede Vai, vem Nojinho Ai, joga nojinho Que eu estou com o pé machucado Igor, pega no braço Vai Vai, corre Olha isso Meu Deus do céu Igor do céu Se esconde aqui atrás dessa árvore, Igor Vem Rápido Aqui de trás Rápido, rápido Vem pra cá Vem Vem Gente do céu Você viu isso Que coisa esquisita Foi essa que aconteceu, Igor A alegria e o raiva Parece que estava perseguindo a gente Inclusive Eu estou sentindo barulho Acho que deve ser o raiva Isso mesmo O raiva está bem ali, Igor A raiva também está nos observando Os dois querem pegar Cuidado Cuidado do nojinho Porque o nojinho está com o pé machucado Meu Deus Você está bem nojinho Ai, meu Deus Olha só o pé dele Gente, o pé dele está machucado Coitado O barriguinho dele está machucado também Olha a cabeça Meu Deus Você achou que ia estar magro Passando fome Olha isso Meu Deus Vai ter que chegar em casa E dar comida para ele Meu Deus Galera, é isso aí então Deixa o like Se inscreve no canal Comenta de mil likes E agora vamos levar o nojinho para casa Porque ele está machucado Muito doente, gente Falou, galera Falou Galera, olha só Que acabei de encontrar Entrando aqui na nossa casa É a alegria do mal Não é possível O que ela está fazendo aqui Aqui em casa Ela invadiu aqui em casa E eu não sei o que ela está querendo Estou aqui vendo o que ela está querendo Querendo fazer aqui em casa Parece que ela está procurando alguma coisa Está jogando tudo no chão Tudo que ela está vendo Ela está jogando no chão Caraca, olha só Caraca, ela está derrubando tudo aqui em casa Caraca, ela quer quebrar tudo Ela está muito revoltada Eu tenho que fazer alguma coisa, galera Ela vai destruir a minha casa inteira Ela está muito forte e muscular Olha os braços dela Esses braços não é normal Da alegria Ela está muito revoltada Mas por que ela se trata Por que ela está tão mal assim Por que será que ela está tão mal O que ela está querendo fazer Galera, ela estava querendo fazer alguma coisa No meu quarto Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso pedir ajuda Ai, para quem Eu vou pedir ajuda, galera Ela está entrando para lá Caraca, eu não sei o que eu vou fazer Não sei com o que eu vou pedir ajuda Eu preciso saber Que a tristeza foi voltada E eu sou a alegria Eu odeio tristeza Eu preciso acabar com ela Ela está com a tristeza Eu tenho que falar com a tristeza Ainda para quem não vê a tristeza A tristeza Meu Deus, eu não sei a palavra Eu vou falar com a tristeza Ela está aqui Ela sempre fica aqui Deitada triste Tristeza, tristeza Você não escutou nada O que aconteceu A alegria do mal entrou aqui E ela está atrás de você Não chore Não fique triste Eu sei que você está com medo Mas espera A gente pode fazer alguma coisa Vamos ficar olhando Vamos ficar vendo O que ela está fazendo O que ela está querendo E assim A gente vai Sebaixa, sebaixa, sebaixa 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 Caraca Droga Dei a tristeza Está procurando você Preciso acabar com ela Preciso acabar com ela Está procurando você Só há espaço Para uma emoção nesse mundo Que sou eu Por isso que eu treino Por isso que eu treino Eu não fiquei assim forte A gente Ela está muito musculosa Você viu A gente Ela está muito forte Musculosa Mentira O que ela está querendo fazer O que ela está querendo fazer Qual será o problema Ela quer acabar com você Espera aí Espera aí Ela está pegando algumas coisas ali Ela está pegando pesos Para treinar O que ela está precisando fazer Ela está dentro da cama Mas que exercício maluco é isso Que ela está fazendo com o pé Nunca vem esse exercício E ela está treinando para ficar forte Você escutou isso? Ela está treinando para ficar forte E musculosa Mas o que é isso? Você também quer ficar? Meu Deus Olha a sua isca Quantos exercícios ela está fazendo? Que exercício estranho é esse? Mas ela está com muito Olha o braço dela Ela está muito grande mesmo Ela está se achando muito forte E musculosa Um peso grandão Dez quilos Ela está conseguindo levantar Ela está muito forte Ela quer acabar com você Ela quer te aniquilar O que ela vai fazer? Três pesos Pesados na mão E fica fazendo exercício com eles Realmente ela está no auge da força bruta Ela está quase A Shihuki Caramba Quem imaginaria que ela é tão poderosa e forte O que ela está fazendo com essa corda? E o que está se achando? O que está se achando Shina? O que ela está fazendo? Ela vai pular? Ela vai pular aqui dentro? Será? Você está bem? Você está vendo o que está acontecendo? Você está bem? Você está vendo o que está acontecendo? O que ela está fazendo? Ela está fazendo cinto com aquilo? O que? Que bizarro Eu não entendi Ela é doida? Ela é maluca? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Você não viu o que eu acabei de ver? Uma cena muito bizarra. Eu acho que chocou todos os telespectadores. Ela estava com a corrente na mão. O que ela estava pensando em fazer com aquela corrente? Será? Pera que ela está voltando, pera que ela está voltando. Ela está tentando escapar de mim. Eu sei que vocês estão por aí em algum lugar. Tristeza? Eu vou pegar você. Caraca! Com tanta tristeza! Vai, vai, vai! Anda dentro, cachorro! Vai lá! Vai lá! Ela encontrou tristeza. Galera, ela ficou tristeza. O que eu vou fazer? Tome, não chora! Vamos lá, é tristeza! E agora, galera? O que eu posso fazer para ajudar ela? Eu não sei o que eu posso fazer. Ela está sendo amarrada. Meu, eu preciso pôr um plano. Eu preciso de ajuda para poder... Quando eu pegar você, eu vou pegar aquele fedor de boca dele. Não é possível. E já pegou ela assim, desse jeito. E amarrou ela, e prendeu ela. Não sei quanto tempo que eu estou aqui. Já tem tanta... Meu Deus do céu. Ela está tendo a pegar de todo mundo, de todo jeito. Já faz uns sete minutos que ela está tendo a pegar a gente. Ela não cansa? Já sei como fazer. O que? O que? Está indo para cá. Está indo. O senhor está indo para cá. Está indo para cá, não. Espera aí, vai pegar a injeção. Uma vacina. Mas para que isso? É agora que eu vou te machucar. Não. Prepara. Acabar com você. Não. Não é possível. Não. Não é possível. Dê uma injeção nela. Injeção é a mais triste ainda, que ela não gosta de injeção. Não. Daqui a duas horas, você vai ficar malvada igual a mim. O que? E juntas, vamos acabar com todos os pandas. O que? Acabar com todos os pandas? Não. Não é possível. Não é possível, galera. Esse era o plano dela desde o início. Espera aí. Ela está vindo para cá? Não dá. A única forma de você voltar ao normal é você tomar isso aqui. Mas eu vou esconder bem escondido. Eu vou esconder esse pote aqui do traído. Pronto. Deve achar isso aqui. É a única forma de você voltar ao normal. Vou esconder. Caralho. Agora eu preciso encontrar aquele pedido de boca. Caralho. Ela foi embora. Ela foi embora. É minha hora. Vai esconder o quê? Aonde? Vai esconder por aqui. Aqui. Encontrei. Tristeza. Tristeza. Você está bem? Tristeza? Acorda. Levanta. Levanta. Acorda. Olha só. Você já está do mal? Meu Deus. Então eu já estou amarrada. Tome isso aqui. Isso. Agora levanta. Sai daqui. Sai. Sai. Vamos esconder ali atrás. Ali. Ali. Vamos. Acho que você fugiu. Chegou. Chegou. Cadê a tristeza? Caralho. Eu estou aqui. A tristeza não está aqui. A tristeza aqui. Você tem culpa do Igor. Vou acabar com ele de uma vez por todas. Ai que ódio. Não. Chegou. Você não vai ficar assim. Você não vai ficar assim. Nossa. Ele é coitinho. Vamos encontrar os dois. Eu vou acabar com ele. Vá. Eu vou parar. E vocês vão pagar a cara por tudo. É cura a tristeza. Vamos sair daqui tristeza. Vamos embora. Então galera. É isso aí galera. Descreve no canal. Se você não veio aqui. Vem aqui no parque que é muito legal. E hoje eu fiquei sabendo que todos os personagens do Invertidamente 2 estão aqui no parque aquático também. Meu Deus. Isso. Eu não sei. Acho que deve ser os de verdade. Eu não sei. Eu espero que sejam de verdade. A minha emoção é muito chique. Qual é a sua emoção? Você tem uma emoção? Ansiedade. Ansiedade. Meu Deus. Isso. Para. Com essa idade. Meu Deus. Meu Deus. Ó galera. O dele é a falta de memória. É a preguiça. É. Meu Deus. Gente esse é para K4 que ele é muito grande e tem vários brinquedos. Tem muito. Olha só isso gente. Eu não sei se eu tenho coragem de ir naquele lá. Olha o tamanho daquele. Gente do céu. Vamos fazer o seguinte. Oi, oi. Vamos falar que tem um novo brinquedo que parece ser muito bacana. Como é o nome? É o Monstre. 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 Isso. Isso. E o Vertige. Vertige? Por que que ele é Vertige? Ah, eu não sei. John Lucas está louco para ir lá, né John Lucas? Nesse Vertige é. Ele deve ficar todo. Vai ficar todo. Então... Esse daqui tem que levar sacolinha para... Será que... Não. Eu pegar o drone e vamos verificar se os personagens estão nesse novo brinquedo aí também, nos outros brinquedos. Isso. Então vamos lá, galera. Vamos pegar o drone. Vai que eles estão escondidos lá pensando que a gente não foi lá. Isso. Vamos então investigar. Vamos pegar o drone. Vamos. 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 Eles. Como não. Eu sou que eles estão escondidos. Alegria. 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 Cuidada. Uma. Alegria. 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 Aqui. Uma w of militares. Ah a na raiva. Laio. Com raiva. Você tá com raiva. Eu ia atrás dele. Mas agora eu não vou mais. Não tá. Ele é muito raivoso. Olha ele aqui ó. Vamos sair daqui. Vamos. ficando já nervoso, né? Vamos sair porque ele tá com raiva. Não, não, não. Vamos lá, galera. Já estamos aqui, eu e o João Lucas, pra ver com imagens do drone o que foi que aconteceu, né, João Lucas? Vamos ver se a gente encontra o pessoal do Divertidamente aqui. Cícil foi pegar alguma coisa pra comer, enquanto eu e o João Lucas vai estar aqui olhando com o drone, né, João Lucas? Sim. Vamos lá. Começa agora. Já estamos sobrevendo aqui o parque e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Olha só, João Lucas! Quantos brinquedos divertidos aqui tem. Tem muitos brinquedos bons aqui, né, João Lucas? Sim. Qual o seu preferido desses todos aqui? É... Ah, eu gosto desse azul aí, que esse azul é bem grande, mas você tem medo desse azul, não tem? Sim. Mas porque você é menorzinho, né? Parece que tem alguma coisa lá pra trás. Será que tem? Então vamos lá, eu vou girar aqui o drone e vou descobrir. Olha só. Uh, essa área aqui é muito boa, que tem as piscinas de ondas, você lembra? Sim. Vou chegar, deixa eu dar um zoom aqui mais perto. Vamos chegar mais perto dessa parte aqui, galera. Olha só. A piscina de ondas são enormes. É muito boa, igual uma praia mesmo, né, João Lucas? Sim. Vou chegar um pouco mais perto. Olha só. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa aqui, suspeita na piscina de ondas. Não. Aparentemente tá normal. Não tem nada aqui na piscina de ondas. Isso aqui é muito grande, é muito boa pra brincar aqui, não é? Sim. Olha só, vou girar um pouquinho a câmera do drone. O que? Estou vendo alguma coisa? É a alegria e o... Meu medo! O que está fazendo ali? Caraca, vou tirar aqui o drone. Eu vou acelerar um pouco. Vou andar mais um pouco, hein? Pronto. Vou girar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não tem. Aparentemente não tem aqui. Não estou vendo nada aqui. Deixa eu voltar um pouco mais pra frente. Não tem nada aqui. Aparentemente nada, né? Deixa eu mudar mais um pouquinho mais pra frente, mais pra baixo. Não tem nada. Pensei que tem alguma coisa aqui. Eu também. Aqui, essa área aqui, eu adoro brincar nessa área aqui. Tem sempre coisas bem bacanas aqui. Esse corredador amarelo e dá várias giradas aqui, não é, Juntas? Sim, quando chega aí, muitas vezes as pessoas trabalham em que vai ser alguma coisa, se levantar o minário colocado pra entrar no buraco de boca. É isso mesmo, é verdade. Vou até andar aqui mais um pouco, ver se tem mais alguma coisa por aqui. Esses corredadores são enormes. Eu adoro esses corredadores. Deixa eu virar aqui mais um pouco. Vou virar aqui a câmera pra outro lado e vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. O quê? Ai, A inveja não. Ela é inveja mesmo. Ela é inveja. Ela tá brincando ali. Olha só. O quê? Vamos ver se tem mais algum por aqui. Essa inveja tá aqui. Tem alguma coisa ali, eu acho. Eu vou virar alguma coisa. Será? Tem alguma coisa aqui, não? Ah, não. Parece mais um troca. Eu vou subir mais um pouco. Eu vou lá mais um pouco. Vamos ver se encontram mais alguma coisa suspeita por aqui, hein? Deixem nos comentários aí o que vocês acham que tem mais por aqui. Quem que tá mais por aqui nesse parque? Olha, esses corredadores são gigantes. Esse aqui é muito emocionante. Esse corredador aqui é emoção pura, galera. O João Lucas foi comigo aqui, hein? Não foi o João Lucas? Ai, eu vou subir aqui mais um pouco. Olha, que lindo. Ele é grandão, galera. Ele sobe lá em cima. Depois desce. É uma coisa. Tem o João que tá ali. O que ele tá subindo? É o medo. É o medo. Mas ele tá andando ali sozinho. Calma, vira de volta pra ele. Ah, peraí. O vento tá batendo forte aqui. Eu não consigo ficar muito tempo no lugar. Vou fazer a cura, peraí. Vou fazer a cura. Vou deixar aqui mais perto dessa parte de cima aqui. Eu nem entendo. O quê? Olha o que tá aqui. Alegria. Alegria. Não acredito. Ela sozinha. O que ela tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui? Alegria. Eu não gosto muito dessa alegria. Essa alegria não é a alegria que a gente conhece, hein? É, tá parecendo meio tumalco. Olha o que tá ali também. O Raiva. O Raiva. Tá o Raiva aqui também. Tá a alegria, a Raiva aqui. Caraca, ele tá realmente elevado. Vou ter que sair daqui. Sai daqui correndo. Vou tirar aqui o drone. O novo brinquedo da cobra. O que é mesmo? O novo brinquedo da cobra. Ele é muito divertido. Sim. Também tem o que é da livre que não é sutil. Olha isso, olha isso. Olha esse outro. O medo saiu correndo aqui. Caraca, o medo saiu correndo. Ele tava brincando nesse brinquedo. O monster. Caraca, ele tava brincando no monster. Será que o medo gosta desse brinquedo? Porque ele é bem divertido esse brinquedo, na verdade, né? É, mas ele tem medo. Eu pensei que ele ia ficar... Eu acho que esse brinquedo não dá medo nele. Eu acho que ele tenha medo de outro brinquedo. É. Porque ele é pequenininho, né? Mas eu pensei que ele ia ficar pendurado nos brinquedos que ele fosse com medo. Ele não tava brincando lá ainda. Ele tava indo pra lá. Não tô encontrando ele mais, não. Vamos ver se a gente encontra mais alguma outra coisa por aqui perto da piscina. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa, hein? Olha só, tem muita gente agora aqui, hein? Tem muita gente brincando aqui. Sim. Olha só, deixa eu dar uma baixada aqui. Vou dar um... Vamos passar uns... O quê? Olha só isso! A alegria do mal vai atacar eles que tão ali. Os pais do Cisio. Os pais do Cisio, será? Que vai atacar eles? Ou eles viram? Não é possível. Sai correndo daí, sai correndo daí. Caraca! Precisamos avisar urgentemente, Jô Lucas. Pra todo mundo. Sim. Que ele tá aqui. Temos que encontrar o Sonic, temos que encontrar o Biribs e o Cisio pra avisar isso tudo. Sim. Vamos lá todos. Acho que o Cisio tá, o Sonic e o Biribs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos. Eu não acredito. Olha quem tá aqui. Pra onde, menino? Pra cá, homem. Você sempre tá olhando pro lugar errado. Ah, ele aqui. O que? O que? O que ele tá fazendo ali? Tá travado, né? Travou de medo. Não escorrega. Ele tá com medo. O medo tá com medo? O medo. Tá com medo, obviamente. O medo tá com medo. Porque o medo tá com medo. É porque aqui, nesse parque, os brinquedos são muito radicais. Muito, galera. Então, ele ficou com medo. Viu? A raiva tava brincando lá embaixo. Brincando não. Tava nervosinha lá. E a alegria tava lá, descendo naqueles escorregas coloridos. Vai, meu filho. Desce. E tem mais gente pra descer. Ele não quer. Ele não vai. E agora, o que a gente faz? A gente tem que chamar o Cisio. Vamos chamar o Cisio. O Cisio do Igor. Cadê ele? Vamos lá chamar eles, então. Vamos lá. Medo, desce. Desce. Cisio. Foi, foi, foi. Vocês encontraram? Vocês viram tudo nas imagens do drone? Exatamente. Um monte deles. Meu Deus do céu. Todos, todos os lugares. Na verdade, quem ficou vendo foi o Igor, não foi? Nas imagens. E o João Lucas. E vocês dois ficaram lá com eles também? É, a gente tava lá. Eu aproveitei pra descer um ou dois, escorrega. É, porque eu tava vendo você com o cabelo molhado. Aí você não tava vendo era nada. Eu vi o negocinho também. Eu conheci o Raiva. Você conheceu qual? Meu Deus. Eu vi de lá de cima, eu acho que era alegria. Pelo topete azul. Pelo topete azul. Caramba, meu Deus do céu. Então, galera, é isso aí. Agora a gente vai brincar um pouco aqui no parque, né? Se divertir. Sim. E se vocês querem ver mais coisa, acompanha lá então os stories do canal no Instagram. É isso aí, galera. E não esquece de ver aqui no parque que é muito bom, gente. E ver no parque também, hein? E ver no parque, eu por esse verão aí. Galera, você não sabe o que eu acabei de presenciar aqui. Estou agora aqui no parque e olha só o que eu estou vendo com meus próprios olhos. É isso mesmo. A alegria está aqui. Fazendo o quê? Eu não sei. Mas eu não sei se é a própria alegria ou se é a alegria do mal. Estou aqui só observando o que ela está fazendo. Ela é muito assustadora. O quê? Não é a alegria do bem. Mas ela está fazendo o quê? Eu vou ficar aqui distante. Só observando o que ela está fazendo. O que ela aprende a fazer. Ela está com uma bola. Mas o que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bola. Mas será que ela está planejando, esperando alguém? Não sei. Vou chegar um pouco mais perto. Está um pouco distante. Vou chegar mais perto para tentar ver o que ela está planejando fazer. Então, galera, deixe nos comentários. O que que... O que ela está abraçando uma árvore? Ela está doida? Ela está abraçando uma árvore? Vou ficar aqui escondido. Mas... Mas o que que ela está planejando fazer ali? Ela está dançando agora? Ela é o quê? Tik Tok? Cara, galera, comenta aí. Hashtag alegria para ganhar um coraçãozinho. Vocês acham que é alegria? O que que ela está planejando fazer? Qual o plano dela? Fica brincando em bola e fica dançando e fica... É, ela não está muito bem, hein? Ela não está muito bem. Isso é a própria alegria. Se ela está transformada em alguma coisa. O que ela está planejando fazer? Está com a roupa toda rasgada? Mas o que aconteceu com a alegria? Ela não tem uma roupa rasgada. Normalmente não, né? Então, alguma coisa aconteceu. Será que ela está esperando alguém? Está brincando, pulando de bola. Está tudo normal, aparentemente. Onde é que ela está indo, hein? Galera, é o seguinte. Olha só que eu acabei flagrando aqui, gente. Eu preciso contar para o Igor tudo o que eu estou vendo. É a Nojinho, gente. A Nojinho, ela foi invocada dessa vez a Nojinho de verdade. E olha só, gente. Caraca, a Nojinho aqui está no mundo real, gente. O que será que ela está fazendo aqui, gente? Ela está com nojo de tudo o que vem pela frente. Olha isso. Ela tem nojo de tudo. Ela deve ter pisado em algum cocô ali de cachorro. E ela deve estar com muito nojo. Gente, do céu, para onde será que a Nojinho deve estar indo, gente? Caramba, ela está sentindo nojo de tudo o que vem pela frente. O que será que a Nojinho está fazendo ali? Eu não acredito nisso. Eu preciso contar tudo para o Igor, gente. O mais rápido possível. Ela está aqui no nosso mundo, gente. Ela não pode me ver. Eu tenho que continuar escondido, gente. Caraca, olha isso. Está pintando muito aqui. Ela está com nojo até do vento. Olha isso. Gente, o cabelo dela está todo espantado. Dá nojinho. Espera aí. Onde será que ela está indo? Eu preciso descobrir, gente. Onde será que a Nojinho está indo? Caramba, gente. Parece que ela está vendo alguma coisa ali. O que será que a Nojinho está vendo? Ela está indo em direção a alguma coisa, gente. O que será isso? Caraca, eu preciso encontrar o Igor. Onde será que está o Igor? Igor. Igor, o que foi? O que é essa bola, menino? Essa bola estava ali no chão, no parque. Eu diria o que é isso que eu vi. Você viu o que é essa bola? A Alegria. A Alegria? Sim, eu estava brincando. Ela chutou para bem longe. Aí eu fui pegar. Depois eu fui pegar. Quando eu fui ver, ela tinha sumido. Eu não acredito nisso para entrar no Nojinho e a Alegria estão por aqui. Sim. Eu não vi a Nojinha. A Nojinha, eu vi ela. Ela estava andando por aqui no estante. A Nojinha, ela estava por aqui em algum lugar. Eu não vi a Nojinha no celular. Caramba, e agora, Igor? O que a gente vai fazer? Será que elas vão fazer? Será que elas vão se encontrar? E elas foram para onde? Eu não sei. Vamos ficar observando. Vamos ficar observando que vai acontecer alguma coisa agora. Caraca, Císio. Olha só. Olha só. A Alegria está ali. Ah, ela está brincando. Mas como assim? Ela conseguiu outra bola? Mas por isso ela sumiu. Acho que ela foi pegar outra bola. Vamos para cá. Vamos esconder para cá. Para não poder nos ver, né? Mas espera aí. Espera aí. É isso que eu estou vendo? Ah, a Nojinha também está aqui. As duas estão aqui agora. E as duas vão se encontrar. Mas o que... Olha, está te chamando a outra amiga. O que? Ela furou com essas juntas. Está dando abraço. Não. Não, a Nojinha não gosta de abraço. Ela... Ah, porque ela está suja. Não, eu não quero abraço com ela. Mas o que? Está discutindo porque ela não quer abraçar a outra. Porque a Nojinha está com nojo dela. É, então... Ele disse que vai dar uma bolada na cabeça da Nojinha. Se a Nojinha não dá um abraço nela. Como assim? Que amizade é essa? Amizade horrível, hein? Estão brigando. Estão brigando. Olha, o que? Estão desafiando. O que? Estão mostrando a roupa ali. Dizendo que a roupa está suja, está podre. Mas o que? Eles estão falando que uma pior que a outra. Estão mostrando que a roupa dela é melhor, mais bonita e tudo mais. Ela disse que a sua roupa é feia, fedorenta. Olha só, está apurando uma para a outra. Isso. Não é amizade, galera. Isso é briga. A gente está brigando. O que? Estão discutindo. Por que pegar a bola? Como assim? Mas calma. Mas, meu Deus do céu. Calma. Esses meninos estão... Estão muito loucas. Estão descontroladas. Elas estão brigando muito. Elas não param de brigar. Estão se agarrando. Estão se protocolando. Meu Deus do céu. Elas não param de se agarrar. Ela está pulando em cima da outra. Meu Deus do céu. Agora está ficando descontrolado isso. O que elas estão fazendo? Elas estão loucas. Está dando rasteira. Deu a rasteira na outra. Derrubou nojinho. Derrubou a... Meu Deus. Derrubou a outra. Alegria está correndo. Está correndo com a bola roubada. E a outra está acabada ali no chão. Pisoteada. Ela vai atrás. Ela vai atrás para pegar a bola. A nojinho foi embora para os arbustos. E a outra vai atrás. Galera. O que aconteceu? Que cena bizarra foi essa, galera. Vamos lá que eu vou ver o que está acontecendo aqui perto, né? O que? Elas estão brigando aqui até agora. Por que que pega a bola? O que? Olha só que briga feia. Não param de brigar. Meu Deus do céu. Tudo por causa de uma bola. A outra pegou a bola. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. A briga está muito feia, galera. Galera, eu vou ter que procurar o Císio para dizer tudo isso que está acontecendo. Eu vou atrás do Císio agora. Para dizer tudo o que está acontecendo. Ele sumiu. Ai, meu Deus. Cadê o Císio? Císio, você está fazendo o que? Císio. Meu Deus do céu. O que o Císio está fazendo, meu Deus? Está doido? Císio, você está fazendo o que aí? Eu estou procurando a nojinha. A nojinha que você está roubando é fruta, você está ligado? Está roubando fruta aí. Está tendo em fruta. Está sim. O que você está fazendo aí, mim? Que o nojinho... Elas estavam ali brigando. Você perdeu. Eu preciso de procurar elas. Não será que elas estão... Elas estavam na porrada, Arya. No soco. Na porrada. Isso, isso. A nojinha e a alegria estavam brigando, mas elas são amigas. Como foi que isso aconteceu, hein? Eu não sei se você está brigando feio, porradaria. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Acredite. Deixa o like, se inscreve no canal que agora eu vou lá. Eu vou acompanhar a briga para ver o que está acontecendo. Vamos sim. Vamos lá, agora. No próximo vídeo, falow. Falow, galera, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.